Desta vez, quem foi preso em flagrante pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes foi o Fábio Roberto Cardoso da Silva, de 33 anos. Na casa dele, foram encontrados dinheiro, maconha e cocaína. No momento que nós fizemos incursão na residência, ele tentou fugir, tentando dispensar o entorpecente, e inclusive nós achamos vários papelotes nas cuecas desse indivíduo. Então, fomos rápido e conseguimos fazer a apreensão de todo o entorpecente juntamente com a equipe do delegado Menandro. E, mais uma vez, a sociedade ganha com isso, a região ganha com isso, porque mais um traficante que foi tirado de circulação. A casa do traficante tem dois andares. Ele entregava a droga pela janela usando esta corda e um pote de manteiga. É uma espécie de pesca da cocaína e do dinheiro. Quando eu cheguei lá, tinha dois clientes, porque ele pega essa cambuca aqui, de uma manteiga, e do primeiro andar, ele coloca a droga aqui, três cabecinhas de cocaína, é cem reais, ele desce. Aí, desce. Quando chega lá embaixo, o cliente, que é o viciado, pega os três papelotes e bota os cem reais dentro. Ele sobe, pega o dinheiro e vai para dentro de casa. Ele está. Já não tem trabalho de descer do apartamento? Não tem trabalho de descer, não tem trabalho de ser pego pela polícia, que vem dentro da rua. Não, de dentro de casa, só desce nessa cordinha aqui, nessa cordinha aqui, ó. Normal. Aqui tem cerca de 300 reais. Ao lado, moedas que ainda não foram contabilizadas. Todo esse dinheiro é fruto da venda da droga. Todos estes produtos foram apreendidos na casa do Fábio, no bairro Planalto e Ninga, zona leste de Teresina. Além de traficante, ele já foi preso em 2010, acusado de homicídio. Em 2010 ele foi preso, porque em 2001 ele suspeita de ter praticado um homicídio, contra um desafeto, uma área de droga. E quando foi em 2010 ele foi preso, passou um ano na cadeia, e depois está respondendo em liberdade. Mas hoje ele, mais uma vez, foi preso, vai estar sendo autorado em flagrante, vai ficar a discussão da justiça.